Ovo meu que te viseu, dizem que te conquistei Porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei Eu te fiz sair do Egito, com uma ná te alimentei Preparei-te, minha terra, tua cruz para o teu rei Deus Santo, Deus forte, Deus ilorial Vem, 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 vem Deus Santo, Deus forte, Deus ilorial Vem, 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 Eu te dava, foste amargo até o fim, flagelhei por ti o Egito, primogênito os matei, Tu, porém, me flagelaste, entregaste os nossos ajoelhados, meu Senhor, meu amor, meu sorte, Deus, eu te dava, foste amargo até o fim, eu te dava, foste amargo até o fim, Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração, a Pilatos me levaste, eu te levei pela mão, Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei, que mais pude eu ter feito, em que foi que eu te faltei, Deus, 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 Deus Deus forte, Deus imortal, rei de verdade, de paz.